Gamers, bem vindos a um novo guia de Dragon's Dogma 2, isto vai ser um guia muito rápido onde eu te vou mostrar como é que podes ter um arco para o teu arqueiro mago com o nome Balanço Espiral. Este arco é realmente muito, mas mesmo muito poderoso, com um grande dano de magia e um grande dano de poder nocaute e tu podes ter ele relativamente no começo do jogo. Por isso gamers, estás preparado para ter o Balanço Espiral? Então continua a ver este guia. Então gamers, para teres o arco para o teu arqueiro mago, tu só queres encontrar este jazigo no mundo. É só mesmo isso, ele vai estar perto desta ponte quebrada e eu já te mostro no mapa o sítio exato. Mas aqui dentro tu vais ter um baú, um único baú dentro deste jazigo. E quando tu abres o baú, bem que tu irás receber o Balanço Espiral e a Juba Sinistra. Mas o que interessa mesmo é o arco. A mim ainda me parece ali incógnito porque eu ainda não descobri essa vocação, mas tu podes ver arco mágico adornado com placas enroladas de cobre. Aumenta o poder mágico do usário, fortalecendo e estabilizando as flechas atiradas. Vai dar 288 pontos de magia, que estes arcos focam-se mais em magia do que força. E também 191 de poder de nocaute. Incrível! Infelizmente eu não posso equipar em nenhuma das minhas personagens. E claro, no mapa se tu quiseres vir buscar este arco, tu só tens que encontrar este jazigo aqui em cima. Tu nem sequer precisas avançar quase nada na história. Eu ainda nem sequer fiz a história de chegar a Vernamont. Porque eu basicamente ignorei a aldeia e decidi fazer este caminho todo por aqui. Por isso, tu já tiveste descoberto aqui a aldeia, tu só queres circular o caminho que está aqui. Este caminho principal. Tu podes tanto vir por aqui, mas eu aconselho-te de vires por este lado para atravessares melhor o rio. E é só seguires então esta estrada miudinha até um certo ponto. Ou então podes vir por esta estrada aqui até chegares então ao jazigo. Mas gamers, esta é a maneira que podes ter e encontrar o balanço espiral. O arco que vai ser para a vocação do mago arqueiro. Tanto dá para o teu peão como dá para a tua personagem. Qual a vocação que estás a usar neste momento eu adoraria saber e diz-me se este arco dá para ela. Se gostaste do vídeo não te esqueças de deixar o teu like. Não te esqueças de subscrever se fores aqui novo para não perderes nenhum conteúdo. Dragons Dogma 2 que eu venho a trazer. Eu não tenho mais nada para trazer neste guia. Por isso gamers, continue a jogar. Não tenham salto. Amém? Tchau.